O povo recorre a figas, amuletos, patuaces e esconjuros para se livrar do mal-olhado. Mas a defesa principal é mesmo feita com plantas. Ao longo do tempo, o povo definiu em sete as plantas que são usadas contra o mal-olhado e os efeitos danosos da inveja. Detalhe, a maioria delas não é brasileira. Professor Marcos Furlan, da Universidade Cantareira de São Paulo, tem sempre uma coleção de sete ervas no orto da faculdade. A ruda talvez seja a planta mais antiga dentre as sete ervas. A gente vai verificar na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo 42, nós vamos ver a citação da ruda. Mas ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da ruda e de toda a casta de ervas, e que desprezais a justiça e o amor de Deus. Planta muito aromática é o alecrim, cuja flor, originalmente branca, teria ficado assim azulzinha, segundo a crença, após ser coberta pelo manto de Nossa Senhora.